Ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido, ela quer um 5x7, ela quer um 5x7 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Planejou o assalto, pica, planejou o assalto, foda Mais valioso que o, mais valioso que nota a nossa tropa Alguém pode dar dois tiros, dois de comando, dois tiros de fuzil, dois Eu sei o cu, eu sei o cu, eu sei o cu 7 de xoxão, tá nossa tropa Eu sei o cu 7 de xoxão, tá nossa tropa Eu sei o cu 7 de xoxão, tá nossa tropa Calma, calma, calma Se ficar olhando demais, nós te enquadra e te rouba nossa tropa Eu sei o cu 7 de xoxão, tá nossa tropa É o 5x7 de xoxão, tá nossa tropa É o 5x7 de xoxão, tá nossa tropa Calma, calma, calma Ela falou que quer o que, pá? Caralho Que é nóis, né? Que é nóis porque nós tá no problema Mas ela quer os envolvidos Ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7 Ela quer o 5x5 Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Puta! Alguém pode dar dois tiros Dois de comando Pra neger um assalto pica Pra neger um assalto foda Mais valioso que ouro Mais valioso que nota A nossa tropa É o 5x7 de xoxota A nossa tropa É o 5x7 Vai, pô! A nossa tropa É o 5x7 de xoxota A nossa tropa É o 5x7 de xoxota É a tropa dos maus encarados Aê! A nossa tropa É o 5x7 de xoxota A nossa tropa É o 5x7 de xoxota A nossa tropa É o 5x7 de xoxota Ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer um 5x7, ela quer um 5x5 Ela tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Planeja o assalto pica, planeja o assalto foda Mais valioso que uro, mais valioso que nota a nossa tropa Alguém pode dar dois tiros, dois de comando Dois tiros de fuzil, dois Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7, ela quer o 5x5 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Alguém pode dar dois tiros, dois de comando Pra neja o assalto pica, pra neja o assalto foda Mais valioso que uro, mais valioso que nota a nossa tropa É o 5x7 de xoxota a nossa tropa É o 5x7 de xoxota a nossa tropa É a tropa dos maus encarado É o 5x7 de xoxota a nossa tropa É o 5x7 de xoxota a nossa tropa